A prefeitura tem várias dívidas na cidade, tem várias empresas procurando o vereador e falando que não está conseguindo receber da prefeitura, que prestou serviço para a prefeitura e não conseguiu receber. Esse recap asfáltico mesmo que foi feito em Campo Morão, parte desse dinheiro essa empresa não recebeu. Existem comentários inclusive que essa empresa tem um crédito na prefeitura de 3 milhões de reais e que não foram recebidos e que por isso inclusive não está fazendo mais o recap. Agora uma informação é que está concreta e já está confirmada é que a prefeitura tem uma dívida de 3 meses e meio com a seleta. Nesta quarta-feira está completando 3 meses e meio que a prefeitura não paga a seleta. A seleta é a empresa que varre as ruas de Campo Morão e que coleta o lixo em frente às nossas casas. São 2 milhões e meio de reais que a prefeitura deve para a seleta. Nesse mês de agosto essa empresa já não conseguiu fazer o vale corretamente para os servidores. Aí os funcionários chamaram alguns vereadores até a seleta, as pessoas que varrem rua juntamente com o sindicato deles que é de Maringá e nos denunciaram. Falaram, olha, não estão pagando a empresa e se não pagar nós vamos parar. Os servidores falaram isso, os funcionários falaram isso para nós vereadores. Ou seja, se a prefeitura não pagar a seleta até o quinto dia útil agora do mês de setembro, no mês de outubro, no dia 7 de outubro vai parar em Campo Morão o trabalho da seleta. Nós não teremos coleta de lixo, nós não teremos varrições de rua e nós teremos cargos de confiança sobrando no gabinete. Isso não é justo. Gasta demais num determinado local para fazer campanha eleitoral e deixa de gastar aonde realmente se deve gastar, que é no cuidado com a comunidade. Outro exemplo é a falta de professor em sala de aula, falta de funcionário em creche. Está faltando professor em sala de aula, está faltando funcionário nas creches de Campo Morão, está faltando médico em Campo Morão, remédio nos postinhos de saúde por falta de dinheiro. E ao mesmo tempo não falta cargo de confiança para a prefeita. Então é isso que nós estamos cobrando, que haja um equilíbrio, que a prefeita gasta de forma correta. E gastar de forma correta é gastar na educação, é gastar na saúde, é gastar na varrição da nossa cidade para manter uma cidade ordeira. E é isso que nós estamos cobrando aqui nessa prestação de conta.